Fala galera, é uma Ecosoft na área, nos trazendo pra vocês mais um vídeo de corrida de leilão aqui, mano Que é essa corrida de leilão da Rage para Dedéu, então já deixa um joia, se inscreve no canal Vamos tentar bater a meta de likes hoje de 1829.3 Ah, lascando, é nem meia agora não, é .3 Compartilha com um amigo seu, vamos tentar chegar a 800k esse ano ainda, conto com vocês, beleza? E vamos que vamos! Então, primeiro de todos, Dark Esponja, amor camarada! Preparado? Estou com medo, hein, estou com medo! Está com medo? Vamos ver o que vai vir pra tu! Cadillac CTS Sedan! Meu Deus! Meu Deus, que delícia! Está reclamando? Me dá ali, pô! Fred Hokage, amor camarada! Como é que está o pessoal do Naruto aí, está bem? Tô, mano! Está bem! Você vai de MGX Power SVR, é de DLC, você tem? Qual ano? 2005, MGX Power SVR Tem nem que desgrama é essa, velho? O que é isso? É um carro como se fosse um Astra, mano, ele é tipo um Astra Ah, 2005, né? Ah, estou ligado! Guiminha! Guiminha não participou da corrida de leilão ainda, mano, ele está achando que é um Mad Rosa, o Dark já ficou xingado com isso aqui já! E você vai de... Nossa, é isso mesmo? É, com base de tudo! É, isso mesmo! É, então tá, você vai de Manx Force Edition Que marca, que é isso? É o Manx, pô! Mayors, Manx, é o Bug, é o Bug, sim, mano! Ah, não, mano! Ô, vê, esse Bug Force Edition é o Satanás! Você está de sacanagem comigo! Ó, eu estou falando sério que esse carro é bom, mano! Guiminha, eu estou falando sério! O Force Edition desse carro é do Satanás! Meu Deus! Se você saber do Nassar, você vai passar o Serol! Vai confiar, né? Foi muito bom que o Guiminha, ele chamou no peito! Não, pode vir! Pode vir! E o Rocard, pegou o carro lá, o X-Power? Pegou, né? Peguei, peguei! King DK, mais conhecido como Queen! Ai, com sorte! Ó, Nômade, Ariel Nômade, aquele que nós fez o Floresta Camuflada! Nossa! Esculacho! 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 Escarava em Mercedes! O outro é vindo sexto elemento e daqui a pouco eu vou de Ariel! É isso aí, fala isqueiro! Fala isqueiro, mano! Fala isqueiro! É, isqueiro, e aí? Isqueiro! Rafael Cardo! Eita, mano! Olha o que que o Cardo veio, viado! Eita! Eita! Zonda 5 e o Rodster! Pagando Zonda 5 e Rodster! Pô, esse carro é meu, hein? Era! Nunca foi! Zebolinho, meu amor! Pô, delicinha minha! Não faz isso, não! Faz isso, não! Ele tá chorando antes de eu fazer um bagulho, viado! Tá chorando! Aí não, pô! Tá chorando aí! Aí, aí, aí! Tá chorando! O que que vem com o carro que mais faz curva do fósforo? Hã? Aston Martin Vulka, MR Prof? Esse cara é muito... Olha lá, esse cara chora com o barriga xe, velho! É, ué! Eu tô de bug, porra! Daniel, cara! Vai virar meme isso aí que o Guilherme falou! Cara, tá de sacanagem, velho! Tô de bug! Tô de bug, porra! O cara vem com o MR Pro e tá chorando, ó, Guilherme! Olha aí, Guilherme! Tá maluco, velho! Biel King! Mais conhecido como torador de pix! Né, Biel? Tá torando uns pix! Ô, Guilherme, você mentira em nenhuma! O Biel torou uma pá de pix esses dias aí, viu, doido? Sério! Vou ter que começar a participar desse negócio aí, né? É, ué! Biel King! Pagani Wira BC! Forza Edition! Eita! Ah, mano, olha esses caras, velho! Olha esses caras, velho! Tô de vulcan, cara! Tô de vulcan! Eu tô de nomad, meu carro não pega 300! G-Race! Oi! Eita, nóis! Corvette Stingray, só que em 1967! Ah, vá... Não! Eu acho interessante que isso aqui tá muito igual, viado! Agora... Tá bom, pô! Vai dar bom! Agora é too soft, hein! Nossa, eu fui Corvette Stingray, não sei o que é, e depois... Em 1927! Relaxa! Olha, quer ver o catar o carro que eu quero? Vai dar bom demais! Não vai roubar! Vou roubar não, vou roubar não! Tô brincando! Eu fui de pós-Taycan Turbo S! É Pagani, Taycan... Ah, mas eu não vou me dar bem com isso aqui, não, mano! Eu acho que não! Bug! Relaxa, mano! É bug, velho! O Gima, o Gima! É Forza Edition! O Gima, pensa pelo lado bom! É Forza Edition! É Forza Edition! É placa preta, né, Pia? Placa preta, mano! É, pressionador! Ó, mano! O Gima tá xingando esse carro, mano! Mas ele não sabe o tanto que esse carro é bom, viado! Claro, parece uma... Uma joaninha! Ó, o último vídeo que eu fui de pós-Taycan eu ganhei, hein! Só avisando vocês! Tá coisa de entrada! Mas aí era arrancadão, né? Não era corrida, né? Ah, Zé Paulinho, você tem que lamber muito pro meu sovaco! Você ganha de minas corrida, tá? Ah, me respeito! Vai com o que xingando que a gente fez! Vai com o maior bêbado, é tão grande doido! Ô, Michael! Não lembra, Michael? O quê? Ô, Michael! Os dois xingando que foi eu e tu, tu não gravou nenhum deles, lembrou? Não lembrei, não! Ah, eu queria cair os dois! Se não tá no vídeo, eu não lembrei! Ganha de mim essa aqui! Ganha de mim essa aqui, então! Ô, Boli! A foto do carro do Martelo! A foto do carro do Martelo? Ó, mas o Martelo não tava aí, não? Não, eu cheguei agora! Pera aí, Martelo! Vamos fazer aqui o do Martelo, né, gente? Que nós é assim! Hoje vai ser sem corte os vídeos! O vídeo hoje vai ser sem corte! Nossa! É sem corte! Vamos lá! Pra galera gastar! Ó! Toma, então! Toma que é de graça, Martelo! Ó, ó, ó! Pare! Ó, ó! Nossa, velho! Vai me dar um Lamborghini! Nossa, velho! Ô, gente! Não! Vamos cortar o vídeo? Não, 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 não! Hã? O que que vem? O Varrala, mano! O Concept Car! Ah, é o Martelo! Ah, carro manco! Vai dar, vai dar! Carro manco! X99, viado! É manco! Vale tudo! Confia! Confia! Vão toda essa merda, sabe? Foda-se! Pera aí! Vale tudo, Marco? Vale tudo, filho! Nossa! Vão todos se lascar, mano! Eu tava com o carro original! Não! Ô, Dark Spongebob! Vamos comer Spongebob! Vamos aí, oi, oi! Um pra você, 183242 de GL! Corrida! Quanta? 183242 de GL! Tá se fuder! Eu vou fazer... E 40 de alta! Eu vou fazer uma parada aqui, mano! Vai dar barra! Eu vou sujar todo mundo! Ô, Mike! Vem pelo aqui, mano! Vou ter! Ó, meu carro tá pronto! A gente já volta, rapaziada! Vou comer! É, rapaziada! Estamos aqui, então, no Circuito de Plaza! E tem carros classe X aqui, viado! Eita! Nossa! 2X! Eu sou o único S1, véi! Sério isso? Nossa, mas me ferrei de grandão! E tem um soprano no microfone aí, na coisa mais linda do momento! Você só vê aqui no canal, mas com sorte! O canal de entretenimento do Sopro! Do Biel King! Né, Biel? Não sou eu, não! Foi você, sim! Foi você, meu! Foi você, foi você! Foi não! Careca, biruta! Ô, rapaz, você não me chama assim, não! Que lá na Inglaterra você é preso, hein! Pra chamar os outros careca! Ah, você sabe que é nóis, seu lindo! É, ele gostoso! Vamos lá, então! Eu odeio o Circuito, cara! Se eu odeio ele, eu também já não gosto, mano! Então, vamos lá! Eu odeio! Que começa a partida! Olha o MET, ó! Olha o MET indo embora! Nossa Senhora! Eu indo reto na curva! Nossa, eu fiquei vivo! É, mano! Vai dar ruim isso aqui, hein! Vai dar ou já deu! Nossa, mano! Meu carro tá descontrolado, meus irmãos! Eu já sou o último, já! Mano, eu espero que eu vou ficar atrás do... Eu acho que eu peguei o pior carro, mano, que podia nessa pressa aqui! Não, pera aí! Temos um Nômade e um Bug, calma! É, mas o Bug tá ganhando do Pagani! Entrei lá, cara! Ah, mas daí é a pecinha, né? Aí é a pecinha! Mano, esse carro aqui não tem nem freio, viado! Meu Deus, que pior experiência com o carro de bug na corrida, velho! Ô, Esponja! Eu tô em último aqui, dando mó roleta, legal! Todo mundo foi embora! Aqui, o Biel! Bração! Rodeio! Eu não posso completar a frase, porque ele tá gravando! Ah, é? Mano, olha isso, velho! Esse carro que eu tô não faz curva, não, velho! Ô, que fuma-feira é essa? Não tá neblininha, um trem esquisito no jogo? É o Bug que, mano, olha! Como que pode isso, o Bug com o motor 200? Eu tô atrás do Bug aqui, mas não pego, não, filho! Eu não passo de 200 km por hora, velho! Que isso! Passar, eu passo, mas aí eu não viro! É! Aí o problema não é do carro! Mentira, é assim, um carro é o Bug pra cacique! Nossa, essa taica tá um ripilante de horrível! Nossa, eu tô passando dificuldade com esse Stingware aqui, hein! Meu Deus, que carro manjinha desse Bug, né? Cada curva dele é... É uma... Uma ida embora da minha alma! Ó o Biel querendo me sujar, velho! Não! Não, imagina! Pera aí, já que eu tô aqui em primeiro disparado, Relargada! Ó! Que isso! Tá, ó, freio aí! Não tem graça, né, Mike? Olha aí como é que o cara é ruim, mano! Não tem graça, não, velho! Mano, meu carro tá horrível, velho! É pra dar chance pra todo mundo! Ele tá gastando Relargada, viu, gente? Que cara que cê tá, Zé Paulinho? Ele tava em primeiro! AMR! Ele tava de AMR! Eu tô de VUCA, pô! Mas eu tava muito, né, pra gente! Largar de terceira, velho! Ó, é duas Relargadas que pode... Poxa, mano! Ele já tá gastando, Zé! Só pra nós não precisar ter, velho! Vamos lá, conta aí! Tá bom! Tchau! Um, dois, três! Poxa, esse maluco só foi! É, eu tenho disso, não! O Guilherme foi do mal ali, hein! Primeira posição foi de 5 segundos, velho! Acabou, gente! Não tô fazendo curva, gente! Não tô fazendo curva! Tão ganhando mesmo! Ave Maria! Jogaram lá na casa da Chico! Ó o Biel, ó! Vem lá! Passa aí, cara! Deixar os meninos passarem! Não, o Biel não tá... Não tá último de pagar, né? Ô, 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 Michael! Quem já pediu... Não pode pedir novamente, né? De novo, não! Nã-ã! Alguém, pede de novo aí! Não, pede não! Deixa pra última volta! Não, não, pera aí! Na última volta é foda, né, mãe? Não, na última volta é foda, aí não vale, pô! É lógico que vale, pô! Você tá aí na mordomia aí, dando de Aston Martin, se eu mais bonito! Carro condicionado e tudo, tá ligado? É... Aham, banco... É... Não meu nem banco nem, véi! Senta no chão! Não fica do meu lado, não! Eu já tô falando! Feio antes, que eu tava com medo, véi! Não fica do meu lado, não! Que eu tô retinho nas curvas, filho! Não, eu freio até antes, porque eu sabia que você ia passar reta! Você ia me levar junto! Então eu pensei... Hum... Melhor não! Minha melhor volta foi 1,10 Ah, sério Foda-se Olha aqui Mano, olha isso Você já viu pilotando desse jeito? Mano Não foi na maldade não Tanto que eu saí do seu carro ali Ave Maria E não tá freando Eu não sei, eu peguei uma turnagem aleatória E me ferrei Vai, vai Parece que é carro surpresa dos outros Carro surpresa devia tapar outro vídeo Na moral, se eu soubesse que fosse essa pista Eu devia ter que vir com carro 4x4 Mano, eu vou fazer esse carro carro surpresa Literalmente Que carroça velha Ah, já falou Então não é mais surpresa Não pode mais usar É Cala a boca só Me refutando, filho Oh, eu tô em sexto, mano Me respeita Sujo Ai Nossa Ah, eu perdi o shake Oh, o Guima tá passando Aperta, hein Que desgrama de carro O bicho aqui tá agitando o Cramunhão Não, velho Ah, não, velho Cramunhão Não, velho E o Biel, mano De Pagani aqui em sétimo, mano Não, eu não tô entendendo isso, velho Ô, Biel Porque toda vez que eu Mano, eu tenho justificativa Eu tenho um corno E tá saindo do meu lado Que eu não quero falar quem é Que toda vez que vai fazer curva Eu vou fazer a curva bonita Ele já não cai em cima de mim É, não tem desculpa, não Tem não, tem desculpa, não Ó, eu acho que eu sei quem é Não queria dizer quem é esse cara Não sei Começa com o K de King Olha, velho Olha o Biel, mano Como é que é sujo, velho Toma Agora foi de propósito Agora foi de propósito Agora foi de propósito Biel, freia não, Biel Freia não Biel, vou pegar teu mei, Biel Agora Eles, né Fazendo as curvas Tudo indo embora Agora vai Agora vai Acho que agora Acho que agora eu consigo recuperar Ah, mano Tá mó legal de brincadeira Nós dois aqui, velho Vou brincar com o Gima Nem a natureza Que é isso aqui, cara E largada Opa Ó o G-Reis Opa O G-Reis Pô, G-Reis Deu mole, hein, G-Reis Deu mole, hein, G-Reis Pô, G-Reis Ia ser para a última curva da última volta Não dá, doido Esse carro do Zé Paulinho anda demais Eu falei, velho VUCA, mano Vem de VUCA Mas eu não vi nem tão, Bozinho Ô, Marco Essa pista aqui também favoreceu mais eles, né? Ô, mas sério Eu tava quase Tando retardado no Gima Quase Claro, seu Lazarento Você tá de Essa bosta aí Da Aston Martin Aí, velho Ô, Zé Paulinho Tá ainda onde? Calma, pô É só pra eu não tomar inatividade Agora é o seguinte Todo mundo focado Em tirar o Zé Paulinho Da pista, hein Não, não, não Todo mundo focado Em tirar o Zé Paulinho Da pista Aí é foda Nossa, eu assino embaixo, velho Aí, ó O Gima assina embaixo, velho Eu tô com o carro hipilante aqui Aí, tá todo mundo aqui, né? Todo mundo Vou contar, hein Um Dois Três Olha que tão queimando, hein Zé Paulinho queimou Que eu vi, viu? Mas eu freiei de novo Ah, não, Corraco Filha de novo, meu Deus do céu, gente É sério, isso Que que é isso? Ai, que zéu, Guil Ah, não, velho Não, não, não Suja ele, Martial Suja ele, Darks Paulinho Suja ele, Darks Paulinho Mano Na moral, velho Eu com o carro mais horroroso Esse cara me roda Biel Passa nele, o Cerol, Zé Deixa não Segura os da Paulinho Segura os da Paulinho Sai do meio, Biel Manco Você que é ruim Não, mano 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 Esse arrombado fez eu perder o checkpoint, mano Bem feito Merece coisa pior Bem feito Merece coisa pior Dinossauro do demônio Eu continuo em sexto Tem rei Não Filha de puta Relargada Não Relargada, só tem duas, pôs Grosso Agora era uma hora certa pra pedir relargada Pessoal, faz a boa, faz a boa Pelo amor de Deus, relargada Não tem como, velho É duas A regra é clara Não sei o que é a regra Eu ganhei pra ele Que caseiro Bom, velho Zé Paulinho ainda ganhou, mano Eita Todo mundo me esclareceu, tá? O Marco mandou o Dark me sujar Nossa, que ódio Olha, eu vou terminar em quinta ainda, mano Eu vou terminar em quinta ainda É nóis, rapaziada Eu vou ficando nessa Deixa o joinha se você curtiu do vídeo É nóis, valeu Fum